Você tem uma clínica de estética e você precisa vender seus procedimentos no final do ano, no começo do ano? Eu vou te dar várias dicas para que você consiga fechar algumas coisas com seus clientes. Eu sou o Guilherme Encinas e nesse vídeo eu preparei duas estratégias diferentes que funcionaram aqui para algumas clínicas de estética que eu já atendi e eu quero te passar tudo dentro de um mapa mental. Eu quero te passar algumas estratégias simples e práticas para que você consiga colocar em prática ainda hoje ou ainda nessa semana para que você também faça mais vendas aí no final desse ano e no começo do ano que vem. Eu sei que existe uma baixa aí de alguns serviços, de alguns produtos nessa época do ano então você pode aproveitar para pegar essas estratégias e já aplicar dentro da sua clínica. Bom, vou colocar aqui em prática duas clínicas de estética que eu estava atendendo aqui nesse mês de novembro, no mês de outubro e nós tivemos algumas dificuldades na questão de fazer estratégias e de fechar alguns procedimentos. E aí eu vou te passar as duas estratégias que eu resolvi o problema aqui e aí você pode utilizar aplicando na sua clínica. E eu vou te passar algumas dicas aqui sobre dezembro e janeiro que é um pouco complicado na questão de fechar alguns procedimentos. Então, pensando aqui no mapa mental, depois você pode pegar no link da descrição o mapa mental aqui completo para você utilizar e aí você pode colocar em prática tudo que eu passei. E aí falando de dezembro e janeiro que são meses um pouco mais difíceis aí para fechar procedimentos e eu percebi que as clínicas que eu atendi aqui os procedimentos que trabalham assim para fechar com vários tratamentos, com várias sessões é mais difícil de ser fechado nessa época do ano porque as pessoas elas querem algo mais prático elas não querem gastar muito dinheiro por quê? Porque elas têm a parte de férias elas têm produtos da Black Friday que elas querem comprar elas querem descansar mais, utilizar o dinheiro para outras coisas que elas precisam muita gente utiliza o 13º, por exemplo, para pagar dívidas que ficaram pendentes durante o ano muitas pessoas também têm gastos excessivos com bens materiais nessa época do ano e aí acabam deixando procedimentos estéticos e outras coisas mais para frente depois do carnaval ou um pouquinho antes ali e acabam deixando as clínicas com mais dificuldade de fechar esses procedimentos então são meses que realmente as pessoas focam em outras coisas e você pode fazer algumas estratégias aí que podem melhorar algumas coisas aí que você vai oferecer para os seus clientes bom, o primeiro teste que eu fiz aqui que funcionou bem da campanha que nós fizemos aqui dentro do mês de novembro foi fazer uma campanha de um serviço que mais vende utilizando algum desconto mais um desconto que seja bem especial para as pessoas que vão ver esse anúncio e não um desconto comum de 10% de 5% tenta fazer algo que seja bem agressivo aí nesse caso porque a ideia é você levar a pessoa para fazer esse serviço dentro da sua clínica e lá dentro da clínica você fecha outras coisas então você utiliza um produto que não necessita de pacote então pode ser o serviço que mais vende pode ser um serviço que seja um pouco mais acessível um serviço que seja rápido para que você consiga atender mais pessoas e fazer um caixa nesses meses aí que são mais complicados de fechar pacotes e aí o que você pode fazer para fazer de campanha online e trazer novas pessoas você pode fazer um vídeo simples convidando as pessoas para fazer um procedimento com desconto exclusivo e um desconto você pode colocar o valor lá dentro do vídeo você pode falar que o desconto é exclusivo para as pessoas que verem esse anúncio para ser algo bem exclusivo das pessoas que realmente estão interessadas e que estão assistindo esse vídeo você pode fazer esse anúncio no Instagram você impulsiona para pessoas somente da sua região para que você consiga alcançar as pessoas exatas e não precisa segmentar esse anúncio por interesses você coloca somente mulheres ou somente homens dependendo do procedimento que você vai fazer e aí coloca a idade e deixa em aberto e isso vai funcionar também para o anúncio que você vai fazer porque quando é uma promoção isso chama muita atenção e pode atingir várias pessoas diferentes outra coisa que você pode fazer enquanto está rodando esse anúncio você envia para uma lista antiga de pessoas que você já tem aí que são clientes você pode enviar para uma lista de transmissão que você já tenha e quando a cliente estiver na clínica você tenta fechar pacotes para o próximo ano um pacote com mais desconto um pacote exclusivo para quem fechou esse produto aí que você fez na sua estratégia e isso vai fazer você ter um caixa aí se a pessoa pagar com antecedência ela tem um desconto maior então tudo isso vai fazer você segurar mais a pessoa nesses meses aí que são mais difíceis outra estratégia que nós fizemos aqui foi depois da Black Friday então passou aqueles dias da Black Friday que tem descontos muito agressivos e as pessoas aqui da clínica fizeram o dia da beleza e também você pode utilizar como semana da beleza você escolhe um dia ou uma semana para dar um desconto em qualquer procedimento que a pessoa quiser e aí você dá um desconto especial para quem receber essa mensagem então pode ser através de um vídeo pode ser através do Stories pode ser um post lá no Instagram e você impulsiona esse post pode ser uma lista de transmissão que você tenha no WhatsApp então depende muito do que você já tenha em mãos e aí você pode impulsionar isso aí para as pessoas que não conhecem ainda a clínica e também para as pessoas que você já tem aí na sua base de clientes e aí como eu disse anteriormente não faça pacotes o objetivo é você fazer a pessoa ir até você e quando a pessoa for até você você vende outros pacotes porque assim é muito difícil alguém comprar um pacote agora para querer fazer procedimentos até fevereiro, março então faça algo solto para que a pessoa vá até você faça alguma coisa que realmente seja interessante para ela e ela vai embora feliz, bem e aí você fecha alguns outros pacotes depois você cria algo especial para as clientes que vão até o local então a minha cliente aqui, o que ela fez? ela fez um café especial no dia da beleza a pessoa fazia lá o procedimento tomava um café e isso vai fazer a pessoa ficar com vocês aí até nesses momentos aí que são dezembro, janeiro e fevereiro e aí você pode oferecer dar algum brinde para essas pessoas dar 50% de desconto em outro procedimento então tudo isso você consegue fazer um caixa para deixar aí nesses últimos meses e quando a cliente estiver na clínica tente fechar os pacotes para o próximo ano com mais desconto isso vai fazer as pessoas também continuar indo até a sua clínica para essas duas estratégias nós usamos tanto o Instagram quanto o Google quanto o Google Meu Negócio se você quiser você pode contratar o meu serviço dando uma olhada aqui no link da descrição lá no meu WhatsApp você pode me chamar e a gente faz esse serviço para você ou você pode tentar por conta utilizando essas duas estratégias que eu passei que com certeza vai funcionar muito bem a minha cliente da Estratégia 2 ela fez esse procedimento no dia 3 ou no dia 2 de dezembro e assim, uma semana antes ela fez alguns anúncios e já funcionou muito bem e ela já recebeu várias mensagens de pessoas querendo orçamento isso ela não tinha com procedimentos que ela fazia em pacotes nesse período então com certeza as pessoas têm interesse nessa época mas elas querem algo mais exclusivo elas querem algo mais prático então faça isso que vai funcionar muito bem agora que você recebeu essas dicas vale a pena você se inscrever no meu canal porque tem mais outros vídeos como estes se você for de outro nicho se você for de outra área e quiser algum vídeo bem exclusivo igual esse aqui coloca aí nos comentários o que você trabalha o que você precisa que eu posso te ajudar com certeza tem várias playlists aqui no meu canal também para você dar uma olhada sobre ferramentas sobre criação de conteúdo sobre várias outras coisas que podem te ajudar no seu negócio local na sua clínica em qualquer outro estabelecimento que você tenha então se inscreve aí no meu canal dá uma olhada no meu conteúdo eu vou ficando por aqui um grande abraço e até a próxima Música Música Música